Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, saudar os promotores e subscritores desta iniciativa legislativa cidadã. Ainda é raro o recurso a este instrumento que possibilita aos cidadãos participar na construção do corpo legislativo e por isso o Grupo Parlamentar do PS considera que a primeira palavra deve ser para saudar a iniciativa de 33.600 cidadãos que, partindo da sua experiência e realidade social em Loures, propõe à Assembleia da República que revisite o quadro legal que permitiu a abertura de farmácias comunitárias no interior dos hospitais. Tratou-se, aliás, de uma iniciativa de um governo do PS que em 2009 abriu esta possibilidade. Penso que todos acompanham a bondade desta medida que visava facilitar a vida dos cidadãos, facilitando o acesso aos medicamentos e ao tratamento. Contudo, apesar da evidente bondade, a realidade foi outra. Das sete farmácias que abriram, seis encerraram pouco tempo depois. Isto é, a medida não teve acolhimento, não teve o sucesso comercial e social que inicialmente se supunha. E desta forma, em 2016, o atual governo, também do Partido Socialista, decidiu e bem revogar a lei de 2009 e colocar um ponto final nesta experiência das farmácias comunitárias no interior dos hospitais. Acontece que, apesar do insucesso em todo o país, em Loures, no Hospital Beatriz Ângelo, continua a funcionar uma farmácia que cumpre as suas obrigações contratuais, que cumpre as suas obrigações fiscais, uma farmácia considerada pequena média imprensa de excelência em 2018 e uma farmácia que tem recolhido o apoio social correspondido nesta iniciativa legislativa de cidadãos. O grupo parlamentar do PS não está disponível para refinar a lei de 2009, voltando 10 anos atrás para repetir uma experiência que não resultou. Temos hoje uma rede de farmácias comunitárias de grande proximidade, uma malha próxima das pessoas, não necessitamos de voltar atrás. Mas ouvimos os argumentos de Loures, percebemos o problema que estes cidadãos colocaram à Assembleia da República e estamos disponíveis para desenvolver uma iniciativa que, respeitando o equilíbrio da rede de farmácias comunitárias, cumpra o essencial que é nos solicitado pelos cidadãos, pelos 33.600 cidadãos de Loures. Isto é, resolver este problema e não tratar o justo por injusto. Muito obrigado.